DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no talento De tretazinho tá tocando Esse pico aqui mesmo porra Esse pico aqui com a favela gosta de escudal tá ligado? Ó pegado de vagabundo porra Caralho porra Minha fiel chamou amiguinha Pra fazer um surubão bacanal Minha fiel chamou amiguinha Pra fazer um surubão bacanal Curubão trisal Trisal bacanal Dou mal vou chupar só chota 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 Dou mal vou chupando só chota Dou mal vou chupando só chota Dou mal vou chupar só chota Dou mal vou chupar só chota Dou mal vou chupar só chota Dou mal vou chupando só chota Dou mal vou chupando só chota Dou mal vou chupando só chota Agacha me dá uma mamada, lambuza o meu pau com raiva Se lambuza pra tomar jatada, se lambuza pra tomar jatada De uma voce pra só soltar, pra outro botar, calho, pô DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Esse pico aqui mesmo, pô Esse pico aqui com a favela, gosta de escudal, tá ligado? Ó o pegado de vagabundo, pô Caralho, pô Minha fiel chamou a amiguinha pra fazer um surubamba canal Minha fiel chamou a amiguinha pra fazer um surubamba canal Curubão, trial, trial, baconal Vou mal, vou chupar a sua chota Da outra vo tacada o pau Sexu atriz e tal Vô chupando a chota da outra vo tacando o pau O mal vai chupar só chata, a outra e vou tacar o pau Agache me dá uma mamada, lambuza meu pau com raiva Agache me dá uma mamada, lambuza meu pau com raiva Agache me dá uma mamada, lambuza meu pau com raiva Agache me dá uma mamada, lambuza meu pau com raiva Agache me dá uma mamada, lambuza meu pau com raiva Se lambuza pra tomar jatada, se lambuza pra tomar jatada Uma volta o pé só solta, a outra e vou tacar o pau Uma volta o pé só solta, a outra e vou tacar o pau